Hoje nós falaremos sobre a técnica do ligado, uma técnica fundamental no violão. E esta técnica nós vamos fazer somente com a mão esquerda. Nós vamos fazer o ligado ascendente, que é feito martelando. Ok? E o ligado descendente, onde a gente coloca os dedos já preparados e a gente vai puxar um por um. Vou explicar. Nós vamos botar a mão aqui em cima, no tampo do violão, e nós vamos utilizar só a mão esquerda. Eu vou bater com o dedo um martelado na primeira casa, terceira corda, segundo dedo na segunda, terceiro na terceira, quarto na quarta. Fizemos um quádruplo, as quatro primeiras casas. Terminando esse quádruplo, eu vou puxar o dedo um para a segunda casa, e com o dedo quatro eu vou puxar para começar novamente. E vamos fazer esse movimento até chegar na décima segunda casa. Importante é a martelada. Principalmente com o dedo quatro, que é um dedo mais fraco. Agora, chegando na décima segunda casa, eu vou puxar o dedo um para a casa anterior, formando um quíntruplo, que são cinco casas. Com o dedo quatro eu vou puxar para começar novamente. E o movimento se repete. Até chegar na primeira casa, novamente. Ok? Este é o ligado ascendente. O descendente, o movimento é diferente. Nós vamos jogar os quatro dedos ao mesmo tempo na terceira casa, primeiro quádruplo, e puxar um por um, repousando na corda de baixo. Seguindo em frente, sempre o mesmo movimento. Não precisa fazer força, é mais jeito. E voltando do mesmo jeito. Lembrando que o dedo um nunca sai da corda, tá? O dedo um é um dedo guia. Repara lá que ele não sai. Ok? Este exercício não deve ser feito muitas vezes, não. Porque ele cansa um pouquinho e força muito a musculatura. Obrigado. E aí Obrigado.